É isso aí amigos e amigas da revista Padaria 2000 E como prometida nessa live para apresentar para vocês O que é a plataforma Compare 2000? Ela é uma plataforma que foi idealizada aqui pela casa também E ela foi feita, foi desenvolvida exclusivamente para que vocês, os profissionais do mercado Da panificação, da confeitaria e do food service também de modo geral Que esse nosso mercado é tão amplo, tão plural nas produções E na forma como os trabalhos são desenvolvidos Não só em relação aos chefes, aos profissionais técnicos com seus clientes Mas também das empresas fabricantes de todos esses produtos que abastecem esse mercado Então a plataforma Compare 2000 surgiu justamente para atender a essa dinâmica de mercado E para conectar todas essas pontas Teve essa ousadia de tentar encurtar o máximo possível das distâncias entre os fabricantes Os seus usuários, os seus compradores Para tentar reunir em um único ambiente digital Todas essas soluções que as empresas oferecem para os seus clientes Estou até aqui com uma colinha para não esquecer nada E nós vamos ter também daqui a pouquinho um vídeo explicativo Que a produção vai soltar para mostrar para vocês como é que se dá toda a navegação Mas é importante destacar que são reunidos os principais produtos que o pessoal utiliza no seu dia a dia Dividido em categorias, tudo certinho Para que a navegação seja muito fácil É uma plataforma bem fácil de usar realmente E para também fazer um destaque importante Desde que a plataforma entrou no ar A nossa equipe técnica aqui de produção e de desenvolvimento Não parou um minuto desde que essa plataforma esteve no ar Para encontrar as melhores soluções Os melhores recursos Para que todos os produtos possam estar expostos da melhor maneira possível Para que você, o usuário final que está nos assistindo Possa navegar sempre com a maior tranquilidade E sabendo que você está tendo aí Mesmo sendo uma tela, essa questão entre aspas é mais fria Desse relacionamento que acaba acontecendo Entre usuários de serviços online, na internet Mas tem muito calor humano aqui Tem muito carinho sendo colocado em prática Nos nossos trabalhos De desenvolvimento, de alimentação De diagramação E de publicação De todas as informações contidas Nas nossas telas De apresentação de cada produto Se a produção já estiver No jeito para postar o vídeo A gente já Vocês me dão uma lua aí Mas vamos batendo papo aqui Para o pessoal que está chegando Aí, né O pessoal que está entrando agora Aí na live Para vocês que possam assistir Também um passo a passo De como que se dá a navegação A produção já está dando ok Então eu vou sair um pouquinho aqui Vocês vão assistir aí Um vídeo provacional da plataforma Compare 2000 Para que vocês conheçam Aí em detalhes O que tem na nossa plataforma A navegação da plataforma Compare 2000 É muito simples Rápida E intuitiva Digite www.compare2000.com.br E já encontre muita informação Logo em nossa homepage A plataforma reúne As principais categorias De produtos Utilizados pelos profissionais De panificação Confeitaria E food service Encontre diversas opções De acessórios Que podem facilitar O seu dia a dia Equipamentos de ponta Que se adequam Aos mais variados Perfis de uso E matérias-primas Que possibilitam O mundo de criações Voltamos aqui então Bacana Vocês assistiram aí Esse vídeo promocional Apresentando para vocês A plataforma Vocês viram Que é uma plataforma Que naturalmente Como tem uma relação De âmbito de internet Então a plataforma Vai se expandindo Naturalmente Com o passar dos dias Sendo atualizada Praticamente Minuto a minuto Então Vão ter sempre Novos produtos Sendo expostos Novos recursos Surgindo Mas vocês já tiveram Um gostinho Do que já está sendo Servido Para quem está Acessando A nossa plataforma E também tem um vídeo Que nós preparamos Indicando o que Que cada pessoa Cada usuário Vai encontrar Numa tela de produto A gente pegou Uma tela de produto Para dar um exemplo Para vocês também Para que vocês entendam Como é que esses produtos Podem ser expostos Tanto os usuários Para entender Como é que eles vão Interagir Com cada conteúdo E até também Eventualmente Para os fabricantes Para os empresários Do setor Para que eles possam Entender também Como é que os produtos Deles Também podem Estar expostos Produção me dando ok Aqui a gente já Já troca ali Então a produção já deu ok Vocês vão assistir agora Em um vídeo O que você encontra Quando acessa a plataforma Compare 2000 Uma breve apresentação Com os diferenciais De cada produto Descrições mais completas Com tudo que cada produto Tem a oferecer Como você pode manter Contato direto Com cada fabricante Recursos visuais Para mostrar detalhes Dos produtos Bem como suas aplicações E na hora de comprar Saiba quais lojas Estão vendendo produto Veja quais são os preços E também suas variações Para então fazer suas compras Fácil né Isso aí voltou comigo aqui Bacana Então vocês viram aí Como é que é Podem ter N recursos Visuais Que de repente Que a tecnologia For nos proporcionando E também Para dar alguns upgrades Mas já está um exemplo De como que Os produtos são expostos São posicionados Inclusive Essa questão Da comparação de preços Para vocês Acompanharem Verem como é que são Como é que as lojas Estão posicionando Esses preços A gente está pegando Uma base De comparação De pesquisa Obviamente Lojas virtuais Sites que tem Que tem esses produtos Em estoque É justamente esse aí Um dos grandes Destaques positivos Atuais Desse upgrade Que a plataforma Teve nesses últimos meses Agora vocês podem ter Ainda mais certeza De que a sua compra Está sendo Está sendo bem feita Porque Além de ter Destaques Sobre os atributos De cada produto Eventualmente também Marcas muito famosas Todo mundo já sabe A qualidade De cada produto Mas O que também faz A diferença no final E também é questão De bolso Então sabendo Onde é que vocês podem Investir melhor O dinheiro de vocês É sempre válido Então Isso aí está sendo Uma prestação De serviço Ainda mais ampla Mais carinhosa Da nossa equipe Para que o usuário final Se abasteça Da melhor forma possível E tendo A plataforma Compare 2000 Como grande parceira E como agente Transformador também No seu dia a dia Para alimentar A sua padaria A sua confeitaria O seu café O seu bar O seu restaurante Enfim Todos os atendimentos Que o mercado Do food service Tem Que é Que é O que nós estamos Apresentando Para vocês E como plataforma online Como meio digital É sempre válido Destacar aqui Que o usuário Sempre vai ter acesso Gratuito 24 por 7 24 horas por dia 7 dias por semana É só acessar o site Sempre Que vai estar lá E sempre Tendo a certeza De que a nossa equipe Está sempre trabalhando Aqui Para melhor Posicionar os produtos Para melhor Informar vocês Sobre Sobre a característica De cada produto Inclusive Vocês estão vendo Aqui Desde que começamos A live Que eu estou Acompanhado Aqui nessa live Tem o forno Mini Convida Prática Aqui do lado Que realmente Essa ação Que o compário Está colocando Na rua Agora É uma ação Que tem também Um vídeo Explicativo Bem bacana Para que vocês Acompanhem Que é uma ação Que nós vamos sortear Três fornos Mini Convida Prática Como esse Que está aqui Exposto Aqui Que nós temos Aqui no Centro Técnico Da Revista Padreia 2000 Vou pedir para a produção Também Já dar o play Ali Do nosso vídeo Promocional Para que vocês Entendam Como é que vai se desenrolar Toda essa ação Beleza? O forno Mini Convida Prática É um sonho De consumo De muitos Profissionais E a plataforma Compare 2000 Está lançando Uma ação Que sorteará Três fornos Para seus usuários Acesse qualquer Tela de produto Clique no botão Indique Preencha o cadastro Clique em Participar E boa sorte Revelaremos Ao vivo Os nomes Dos três vencedores Na cerimônia Do prêmio Baker Top 2019 O quanto mais Você participar Mais chances Você terá De ganhar Vocês viram Que bacana É uma ação Super fácil Vocês só Acessam Sempre o nosso site Esse botãozinho Que vai ficar piscando Sempre Para que vocês Cliquem nele Enfim Indica para um monte De amigo Quanto mais Quanto mais Indicações Você mandar São mais chances Que você tem De ganhar Também Então envolve Todo o teu pessoal Você é Padeiro Está nos assistindo Comenta com todo mundo Da tua padaria Do teu trabalho O confeiteiro Você que é empresário Do setor Também Às vezes está querendo De repente Ter um forno a mais Na tua linha de produção Também vale super a pena Uma marca Dispensa Qualquer tipo De maiores apresentações Na prática Uma das grandes líderes De mercado E Para você que dá aula De repente Você é professor Professora Consultor Está indo atender Seus alunos Está indo atender Seus clientes Comenta com eles Olha aí Plataforma Compare 2000 Está chegando Para dar essa Baita ajuda Agora que já estamos Caminhando Daqui a pouco Piscou o olho Abril Já estamos no final do ano Então Ainda dá para Nesse final de ano Você ainda Se dá super bem Na tua produção No seu trabalho No seu dia a dia Tendo O forno da prática Como grande parceiro Para os seus trabalhos Então Indica o máximo possível De pessoas Para participar Quanto mais participar Mais chance você tem De ganhar E os nomes Dos vencedores Nós revelaremos Durante a premiação Do prêmio Baker Top 2019 Então Fiquem ligados Participem bastante E só para concluir Para deixar Os dois registros Finais Aqui também Se de repente Ficou ainda Alguma dúvida Para o pessoal A plataforma Compare 2000 Não se trata De ser um e-commerce A verdade é que Nós somos uma plataforma Que procuramos Fazer a conexão Entre os fabricantes E os seus compradores Dos seus produtos Então Nós estamos aí Nesse meio Desse caminho Interagindo com todos Os lados do mercado Fazendo com que O Compare 2000 Seja Um ponto de encontro Realmente De todos os profissionais Do Food Service Onde todos eles Podem encontrar Os produtos Que eles precisam Novidades do mercado Enfim Todos esses produtos Vão estar sendo Expostos sempre Para todo mundo Acompanhar Ver Decidir pela compra E também A profundidade Com a qual Esses produtos Estarão sendo expostos O detalhamento De informações As categorias todas Todos os itens Também demandam Um contato nosso Diretamente com cada fabricante A gente produz Conteúdo Então Demanda também Um pouco Da atenção Que as empresas Darão para nós Também Nesse sentido Continuarão dando Algumas Para que possamos Fornecer o máximo De informações possíveis Que daí a nossa equipe Vai trabalhar Com muito carinho Na produção De textos Com uma descrição Bem completa As imagens posicionadas Eventualmente A cada pacote De investimento Que as empresas Farão Das compras Desses pacotes Desse trabalho Que nós prestaremos Para elas também Aí vai ter Todo um detalhamento Que a nossa equipe Comercial Vai poder passar Para vocês Também Cada plano De divulgação Vai ter um tamanho De investimento De divulgação Então para os fabricantes Que tiverem interesse Linhas abertas N11 3641 0009 Também No horário comercial Das 8 Às 18 Também fica um registro Também o convite Para que vocês sigam Também o Compare 2000 Nas redes sociais Está no Facebook Lá Compare 2000 Arroba Compare 2000 No Instagram Que a plataforma Vai continuar fazendo Esse trabalho Que ela já realiza Há dois anos Completando agora Esse final de ano Para poder levar O máximo de informação Possível Informação Precisa De qualidade Destaque Destaque de produtos Que fazem Diferença No dia a dia Dos seus profissionais E agora Também com essa benécia De fazer esse carinho Do seu usuário Que é poder Ter a oportunidade De ser um dos três ganhadores Aqui No Forno Mini Convida Prática Então Agradecemos a todos Pela atenção Breve Nessa live Nesta manhã Continuem acompanhando Os trabalhos Com o Compare 2000 E naturalmente também Aqui da revista Padria 2000 Estamos sempre junto Com vocês Com todo o lado Do mercado Para realmente Para realmente Desculpa Para realmente Continuar Prestando serviço Amplo Plural Completo Para o mercado Da planificação Da confeitaria E do food service Desejamos A todos Uma boa conclusão De manhã Uma boa tarde De trabalho Um bom final de semana Um abraço a todos E voltamos sempre em breve Com a próxima live Aqui nas dependências Do centro técnico Da revista Padria 2000 Um abraço a todos Valeu